Fala aí, Menor! Beleza? Mais uma aula do nosso curso de Modelo Ozi, que é uma das coisas que o pessoal mais reclama nos cursos, nas faculdades, nos técnicos, que eles não conseguem entender direito o Modelo Ozi, mas a gente já está vendo várias coisas do Modelo Ozi, eu acho que deu para te ajudar a entender bastante, e hoje a gente vai ver a coisa mais importante do Modelo Ozi, que é muito comum, uma das coisas mais importantes do Modelo Ozi, que é muito comum de cair em concurso, em prova, e que você precisa entender na hora de programar, desenvolver, de trabalhar com equipamento, de trabalhar com rede, que é qual dispositivo, equipamento, protocolo, está em qual camada. Eu preciso saber qual é a camada e qual dispositivo que está ali dentro, ou qual protocolo que tem ali dentro. Então hoje a gente vai aprender isso, então vamos lá para o nosso material. Estamos aqui com o nosso material lindo e maravilhoso de Modelo Ozi, lembrando que esse material está disponível lá no canal do Telegram, então vá lá no canal do Telegram para você poder ter acesso a esse material de Modelo Ozi. Primeiro de tudo, vamos começar pela camada 7 do Modelo Ozi, que é a camada de aplicação. A gente já sabe que a camada de aplicação trata os aplicativos, interage com o usuário, mas quais protocolos são os mais comuns que a gente tem na camada de aplicação? A gente tem aqui, ó, SNMP, DNS, FTP... Alfredo, mas eu não sei o que esses protocolos fazem, então você vai fazer o seguinte, você vai parar agora, vai para assistir esse curso aqui, que é o curso de fundamentos de redes, onde eu explico a função de cada um desses protocolos, beleza? Mas basicamente são protocolos que eu vou resumir agora, e mostrar que eles têm interação com o usuário. SNMP é um protocolo de gerenciamento de conexões de rede, o DNS faz tradução de nome para IP e IP para nome, FTP, transferência de arquivo, SSH de acesso remoto, IRC é o Internet Chat Relay, que era uma forma de comunicação que era muito usada nos anos 90 e anos 2000, a gente tem o NMTP, que é um protocolo de atualização de redes, POP, que é de exibição de e-mail, SMTP é gerenciamento de e-mail, correio eletrônico, HTTP, você já sabe o que é, que ele faz transferência de páginas da web sem criptografia, HTTPS faz transferência das páginas com criptografia, e tem MAPR, que é visualização de e-mail em tempo real, TELNET, que é acesso remoto sem criptografia, e o Gateway, olha só, uma das coisas mais importantes para você entender do modelo OZE é onde cada equipamento está em cada camada do modelo OZE. Então assim, o Gateway é o único equipamento, e é questão de concurso, é questão de prova, Gateway é o único equipamento que atua em todas as camadas do modelo OZE, ele tem a capacidade de atuar em tudo, ele consegue falar com o usuário, ele consegue criar sessão, ele consegue entender IP, ID, MAC, físico, tudo. Esse equipamento que você normalmente tem em casa, você chama de modem, mas na verdade ele não é um modem, ele é um Gateway, porque ele tem a capacidade de fazer tecnologias completamente diferentes e se comunicar, ele consegue pegar coisas que tem na tua casa e falar com coisas que tem no resto do mundo, na rede da operadora. Por isso que o nome dele é Gateway, porque ele atua em todas as camadas do modelo OZE. E aí lá no final da explicação de hoje, eu vou explicar por que que esse equipamento na sua casa, que você chama de modem, é um Gateway, vou enumerar os tópicosinhos, beleza? Então a câmera de aplicação é tudo aquilo que o usuário consegue interagir diretamente, e os exemplos mais comuns são esses protocolos, e principalmente esse equipamento chamado Gateway. Depois na camada de apresentação, a gente tem o TLS e o SSL, que são tipos de criptografia, essas criptografias são utilizadas aonde? No HTTPS, tá? O HTTPS usa essas criptografias. Eu tenho o ASCII e o EBCDIC, que são padrões de escrita, eu falo de escrita, mas é codificação, então quando você pega o teu teclado, a letra A, tem um binário correspondente à letra A, um hexadecimal correspondente à letra A, é usando a tabela ASCII, ou ASCII ou a EBCDIC. E criptografia no geral, sempre que falar criptografia, tá na camada de apresentação obrigatoriamente, beleza? Temos também a camada de sessão, que a função dela é criar a sessão, como a gente já viu. Eu tenho esse protocolo velhão, que é o NetBIOS, que já não se usa mais, mas não se usa mais porque ele é ruim, ele só suporta até 255 computadores, ele não faz roteamento, ele tem várias limitações que acabam fazendo ele não ser mais utilizado. E aí eu tenho alguns protocolos de sessões. O mais importante é o CIP. O CIP é bastante falado, quando a gente fala, o que está na camada de sessão? O pessoal já lembra logo do CIP. E tem também o PPTP, que também é um protocolo de sessão que é muito utilizado em VPN. Então a gente tem essas coisas principais. Se você vai lembrar da camada de sessão, lembre de PPTP ou do CIP, que são bastante utilizados. O SOC é como se fosse um SOCAT, ele cria uma sessãozinha para passar alguma coisa dentro dele. Eu não vou explicar todos a fundo, se você quiser aprender mais aprofundadamente sobre o modelo OSE, você vai no Estudonauta. Estudonauta, eu e Guanabara gravamos vários vídeos. O curso tem mais de 300 vídeos. São oito módulos, tem um monte de coisa lá de redes. Vai do basicão até o médio para o avançado agora que está entrando, beleza? Então você tem tudo isso lá no Estudonauta para ver. Vai lá que você aprende mais especificamente de modelo OSE. Temos agora a camada de transporte. Dentro dessa camada, eu tenho vários protocolos. Eu botei vários aqui, mas os principais que você obriga... Cara, você tem que lembrar. É do TCP que a gente falou nas aulas anteriores e do UDP. Falou de camada de transporte, os protocolos principais são TCP e UDP. Lembrando que o TCP garante que os dados vão chegar e o UDP não garante, tá? Ele só quer velocidade, ele não quer garantia de chegada. De importante aqui, a gente tem o gateway de transporte. Por incrível que pareça, existe o equipamento, que ele também é gateway, chamado de gateway, mas ele atua só na camada de transporte para baixo. Imagina assim, o gateway que está na camada de aplicação, ele entende 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O gateway que está na camada de transporte, ele entende só 4, 3, 2, 1. Então, ele tem uma limitação, ele não consegue falar com o usuário, ele consegue falar com a rede, mas não com o usuário diretamente, e por isso que ele está na camada de transporte. Temos a camada 3, que é uma das camadas mais importantes, que é a camada de rede. Nela, a gente tem qualquer equipamento que seja capaz de entender IP. Se você pensou no equipamento, o equipamento entende IP, é camada de rede. E aí, eu tenho o protocolo ARP e o HARP, né? O que o ARP e o HARP fazem? O ARP, ele faz a associação de IP para MAC. E o HARP, que é o irmãozinho dele, ele faz a associação de MAC para IP. E aí, meus alunos têm muita dificuldade de falar, pô, Fred, qual que é o quê? Qual que é de IP para MAC e de MAC para IP? Isso aqui é bem fácil de lembrar. Tem um macete que eu sempre falo com os alunos na aula, que é o seguinte, ó. Começou com vogal, começou com vogal. Começou com consoante, começou com consoante. Então, ARP, ARP é IP para MAC? É, ARP começa com uma vogal, a letra A, e o IP começa com uma vogal, que é a letra I. Então, ARP é IP para MAC. HARP começa com R, que é uma consoante, e MAC começa com M, que é uma consoante. Consoante, consoante, HARP. Então, é uma maneira de fazer você lembrar. No dia que você está na dúvida, vogal, vogal, ARP, consoante, consoante, HARP, beleza? E aí, tem vários outros. O IPsec, camada de rede tem que ter IP. Eu tenho IGMP, que é gerenciador de grupo, também entende IP. ICMP, que é um protocolo de teste de conexão. Se você quer aprender melhor como é que o ICMP funciona, a gente fez um curso prático de redes aqui no canal, eu e o Guanabara, que a gente fala várias coisas de como o ICMP funciona, como é que pinga, como é que você entende o ping, esse monte de coisa, beleza? Vai lá no curso que está aqui no canal, que você vai entender melhor. E, resumindo, camada de rede é tudo que tem associação com IP de alguma forma. E, muito importante, o roteador. Por que o roteador está na camada de rede? Porque ele entende IP. Por que o switch camada 3 está na camada de rede? Ele não deixa de ser um switch, porém, ele entende IP. Então, ele vira um switch gerenciável ou switch camada 3, beleza? Temos a camada de enlace. A camada de enlace, a camada 2 é tudo relacionado a Mac. Então, a gente tem o Mac e todas as tecnologias estão aqui na camada de enlace. Alfredo, eu uso Wi-Fi. Está em qual camada? Enlace. Alfredo, eu uso Ethernet, que é no cabo. Enlace. Alfredo, eu uso Bluetooth. Enlace. Alfredo, eu uso infravermelho. Enlace. Todas as tecnologias de comunicação estão na camada de enlace, beleza? Muito importante você lembrar disso. E eu tenho equipamentos também na camada de enlace, que é o switch. E, Alfredo, o switch está em dois lugares. Por quê? O switch de camada 3, ele entende IP. Então, ele sobe de nível. Ele está na camada de rede, porque ele entende IP, Mac e rede física. O switch normal, ele está só na camada 2, porque ele entende parte física, mas ele não entende IP. Por isso que eu tenho essa diferenciação dos equipamentos, beleza? Aqui eu tenho a ponte também. A ponte é um equipamento de rede, assim como o switch, mas utilizado para interligar redes locais diferentes. Imagina que eu tenho a rede do Educandus, que está aqui, e a rede do CTA, que é outro patrocinador nosso. Eu quero ligar essas duas redes, eu posso usar uma ponte para fazer isso. Se você quer aprender mais sobre equipamentos de rede, tem o curso de fundamentos de redes aqui no canal, onde eu falo um pouquinho sobre cada equipamento, tá? Camada de enlace tem que estar associada à tecnologia e Mac. E a última camada é a camada física, ou camada 1 do meu modelo OZE, onde ela tem ali cabos, conectores, toda a parte de infraestrutura física e completamente burra da rede, está na camada física. Por exemplo, o Hub, ele só consegue pegar os dados de um lado para o outro, ele não pensa, é camada física. O repetidor de Wi-Fi, por exemplo, ele não tem a capacidade de entender e penado, ele só pega o sinal de Wi-Fi e estende, ele aumenta esse sinal. Então, é burro. Tudo que é conector físico, que é completamente burro, não tem inteligência, a gente chama de equipamento de camada física. E agora, lembra o que eu falei lá no comecinho, que eu falei assim, no final eu vou te falar por que o modem da sua casa, ele não é um modem, ele é um gateway. correto? O que o gateway faz? O gateway que está na sua casa, você consegue mexer e acessar ele pelo navegador, normalmente, mexer com o protocolo e alterar ele. Então, ele está na camada de aplicação, já está aqui. O equipamento que você tem na sua casa, ele consegue entender IP e distribuir a internet para os computadores da sua casa. Então, ele tem a função de roteador. O equipamento que tem na sua casa, vem com quatro portinhas, que são portinhas amarelas, normalmente, tem a parte de trás para você ligar vários computadores. Essas portinhas amarelas são a função de switch, desse equipamento que tem na sua casa. Ele também consegue entender Wi-Fi, então, ele também está na camada de relato para os dois modinhos, porque ele entende o switch, ele entende o Ethernet, que é a parte cabeada, e ele entende também o Wi-Fi, porque ele transforma sinal de Wi-Fi para você. E, por último, ele entende o cabo de rede. Então, esse equipamento que tem na sua casa, ele tem quatro funções. Primeira coisa, ele é um roteador, porque ele compartilha internet, luzes de HCP, ele faz a distribuição de configuração de rede automaticamente. Segunda coisa, ele é um switch, ele tem aquelas quatro portinhas atrás, e logo, ele permite a comunicação entre vários computadores. Terceira coisa, ele é um access point, ele pega o sinal de cabo e transforma em Wi-Fi. Quarta coisa, ele é um modem, aí sim, ele pega o sinal da operadora, que vem externo, modulo, e transforma em sinal de rede interna, de rede interna para rede externa. Por isso, quando eu falo que o modem de rede da sua casa não é modem, é gate, é justamente por isso, porque ele é capaz de atuar em várias camadas do modelo OZE. Na verdade, ele atua em todas as camadas do modelo OZE, beleza? Deu para entender mais ou menos quais equipamentos encaixam em quais lugares, quais protocolos encaixam em quais lugares? Então, agora você já aprendeu bastante sobre o modelo OZE. Se você quiser aprender mais, lembra que lá no Estudonauta tem um curso mais completo e aprofundado de modelo OZE. Então, deixa nos comentários qualquer dúvida que você tiver, que aí eu vou fazer vários vídeos com as dúvidas de vocês aqui dos comentários para a gente poder esclarecer e deixar bem melhor o aprendizado para você, beleza? Já sabe, me segue nas redes sociais, curte esse vídeo, compartilha para aumentar o engajamento da gente e a gente alcançar o mundo, beleza? Nos vemos na próxima aula. E aí